A na boca, algo de animal, ácida, saliva corrosiva, textura, maresia, puro-sar. A na língua, algo de carnal, músculo esquelético, ogiva, ternura no extremo do letal. Há um alito mordaz, relva, limo, pedra lisa. Fiz o obscuro paladar, liame, invenção de brisa. Será que dá pra sentir cheiro em Marte, senhar pra respirar, onde o sangue ferve fogo? Vento bravio, barrigão, além da beira, atmosfera feita de poeira. Um freco e ferruja, lá como aqui. Valdir o território estelar, sob o fundo azul da pulsa, fresco é se pintar. Roda a esfera do ar, arco o compasso de espera. Impulso, testes e declive na velocidade, herói de uma guerra. Roda de ação em si mesma, os polos em tom glacial. Lua são duas irmãs, translação em espiral. A fera do faro do fato, espere o salto, fugido trovão. Carimbo na palma da pata, no peito da mar, na garrafa, facão. Justo, grás do atrito, casca de nós alça a pé. Justo, brá do aflito, lasca de contrafilé. Esfera se quebra no arco, despenca no alto, gemido de cão. Contorno do olho na brecha, na ponta da flecha, brame do ferrão. Luz infravermelha, noite de frio, calor. Cruz, faísca, centelha, varadão no gole do grito. Há nos dentes algo de venal, em peito de raiva possessiva. Teatro, nervo exposto no plural. Teatro, nervo exposto no plural.